O ministro angolano, que está ligado à sua comunicação dos antigos, vai conversar com a ONU News sobre o país e as apostas para o futuro. É uma área que parece que tem todos os olhos colocados nela. Como é que ele se sente a Angola para avançar neste processo de digitalização? Olha, o processo angolano já começou usando essa parte, quando nós começamos com as redes de fibra óptica, as redes de microondas. Portanto, quando abrimos o mercado para novos operadores, é uma história que remonta para nós a meio dos 25 anos e ao longo dos anos tem sofrido atualizações, tem sofrido um trabalho muito profundo de investimento naquilo que são as infraestruturas de telecomunicações, que são a base para tudo que vem em termos de aplicativos, de tecnologia e de informação. É assim que depois aderimos aos cabos submarinos internacionais, desde o SAT-3, passando pelo SACS, até a construção do primeiro cabo submarino que liga ao continente africano ou ao continente sul-americano, que é um cabo de investimento da Angola, portanto, outros cabos submarinos que a Angola já aderiu e continuou a aderir, novamente dois à África. Ora, e a par disso, houve um conjunto de infraestruturas internas que progrediram muito grande, sobretudo no que toca às redes de fibra óptica nacional. Nós temos as principais capitais do país, das províncias, todas elas encarregadas por fibra óptica, e, igualmente, os principais municípios do país. Neste momento, estamos a trabalhar na expansão dessa rede tradicional geológica, com mais quase 2.000 quilômetros. Ora, tudo isso tem sido um grande contributo para a modernização e para a digitalização do país. A par disso, entram as infraestruturas tecnológicas propriamente dito, a par das infraestruturas físicas. Ora, isso, e com a abertura do país, toca a operadores, tem que ter progredido bastante. Juntando-se a essas redes, temos também o nosso programa espacial nacional, de onde se destaca o satélite Angosat 2, que é um satélite de comunicações, que também tem servido e tem usado para chegarmos aos pontos mais recóndidos do país. E, aqui, quero destacar, nesse particular, é o projeto Conecta, que é um projeto em que nós estamos a chegar com a internet e comunicações, nas zonas mais recóndidas do país, onde nem sequer há a telefonia móvel. Porque nós, hoje, a nível da telefonia móvel, temos uma ruptura de volta de 65%, 70%. Para uma franja da população, em que as empresas de transforma móvel ainda não estão presentes. E nós, com o sistema satélite, com o projeto Conecta, via Angosat 2, nós estamos a chegar a essas zonas. Em que momento é que colocou estas propostas, estes projetos aqui, na ONU, encontrou espaço, por exemplo, para falar com a produção? Olha, nós temos aproveitado quase todos os fóruns internacionais para apresentarmos estes nossos projetos. Estamos muito bem no que toca a SADC, a nossa região, e, igualmente, a nível dos palópsos, a nível do Cplp, nós temos relações com os outros países da Cplp que têm programas espaciais. Destaco aqui o Brasil e Portugal, que são os países que têm programas espaciais robustos, maduros, onde nós temos um intercâmbio muito grande. Ora, tudo isso é possível porque é um investimento muito forte, da parte do governo, na formação de quadros. É bom frisar isso, porque nós hoje temos jovens que controlam, que gerem, digamos, o satélite Angosat 2, que são os jovens angolanos, formados pelo governo de Angola, quer seja, na licenciatura, e pelo doutor Amejo, a nível da ciência espacial. E tudo isso tem permitido fazer com que o Angosat 2, seja gerido por Angola, e depois os jovens quadros angolanos, e com ele estamos a chegar, então, nesses pontos recóndidos do país. Ora, tudo isso, esse conjunto todo, fibras óticas, satélites, que, para modernizar-se, nós estamos também a trabalhar num satélite, nós falamos que é o satélite de observação da Terra, que já há algum embrião nessa matéria, usando outros recursos. e nisso entra, então, a inteligência artificial, que tem sido hoje utilizada no Programa Espacial Nacional, em plataformas de controle do derramo petrofífero, do controle da exploração mineira, do controle agrícola, do controle, portanto, da gestão do Parque Imobiliário Nacional, que ajuda muito, vai ajudar muito, já está a ajudar muito, nas taxas de imposto para diálogo urbano, portanto, na agricultura, estamos presentes com sistemas de satélite, no controle fronteiriço, portanto, usando tecnologias ligadas a entidade artificial, e a transmissão via satélite. Portanto, todo esse conjunto é que faz aquilo que é a digitalização do nosso país. Quero também aqui destacar um aspecto muito importante, que é a questão das nossas empresas, a administração pública, também temos estado a apostar muito nos serviços da tecnologia de informação, na administração pública, na perspectiva da modernização dela mesmo, para uma maior interação entre o cidadão e os serviços que estão adscritos, serviços públicos, as próprias empresas públicas e privadas têm também caminhado nessa direção, e tudo isso é que faz, então, o ecossistema da telecomunicação e das tecnologias de informação. E, igualmente, uma área que o nosso Ministério também controla, que é a área da comunicação social. Hoje, o SAB comunicar é tecnologia, nós, há dois anos atrás, fizemos um grande investimento, uma primeira fase da televisão pública angolana, estamos neste momento a trabalhar, como é o país americano, na modernização tecnológica da área tradicional da Nola, portanto, tudo isso é tecnologia, é digitalização, é o nosso país a promovir, é a economia a mover-se, com vista à modernização tecnológica do país. O que é que nós podemos acreditar que a gente sempre tem a ver para criar com áreas como tecnologia e comunicações para jovens, novas gerações? Olha, a nova geração, nós estamos estando a falar muito e a conversar muito com potenciais investidores, sobretudo na parte que diz respeito ao surgimento em Angola, daquilo que eu costumo chamar de uma indústria de telecomunicações. Nós hoje temos um mercado muito vasto, a nível da OCDC, e queremos levar para Angola os grandes fabricantes de rádios, de antenas, de torres, de cabos de fibra óptica, tudo isso para servir de rutas, tudo isso para servir não só o mercado nacional, mas também o mercado da nossa região. Porque nós estamos muito bem servidos, estamos a caminhar muito bem no que toca às startups tecnológicas. Temos jovens muito criadores, o mercado tem absorvido muitos desses jovens, mas precisamos cada vez mais, cada vez mais, e a nível do Ministério, e sempre que somos solicitados, e sempre que as comissões o permitam, nós estamos a trabalhar com vista a dar o apoio a esses mesmos jovens, e esses jovens hoje em dia estão presentes na economia, temos muitas empresas nacionais que têm estado a apostar na juventude, naquilo que eles produzem em termos de plataformas digitais, para receber o benefício próprio, para alcançar o negócio próprio, portanto, estamos a apostar, estamos nesse caminho, estamos a consolidá-lo, estamos a caminhar muito bem, e a par disso, temos também apostado muito, e digamos, fazer concursos investidores, os grandes fabricantes internacionais, venham para Angola, e apostem naquilo que é a indústria das telecomunicações. Muito obrigado. Há algo mais a dizer, sobre esta presença aqui nas Nações Unidas, a relevância principalmente para este processo de informação tecnológica? Bom, há relevância muito grande, e sobretudo nós aproveitámos também a oportunidade para falarmos com algumas grandes empresas americanas, quero citar, por exemplo, empresas como a Google, empresas como a Gates Air, a própria empresa, a própria CNN, com que temos estado a trabalhar também na divulgação das potencialidades do nosso país, no que toca ao turismo, no que toca à indústria, no que toca às plataformas digitais, portanto, no que toca à modernização, no que toca à formação. Nós pretendemos levar para Angola as grandes empresas tecnológicas para exatamente usarem aquilo que é o potencial humano da nossa juventude, e podermos então contribuir para aquilo que é o, há um bocado afirmei, que é a digitalização da economia, da educação, portanto, da saúde, das teleconferentes, das telemedicinas, da teleeducação, portanto, tudo isso é possível, com tecnologia de ponta, tudo isso é possível se tivermos uma infraestrutura tecnológica robusta, que dê suporte a essas plataformas. Aproveitamos a oportunidade que estamos aqui para falarmos sobre isso, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, aproveitou os encontros que vivemos, por exemplo, com empresários americanos, a tocar também nesse aspecto das tecnologias, da promulgência, da necessidade que eles investiram nas infraestruturas de telecomunicações, até com o direito de financiamento, que foi uma das questões que o Sr. Presidente focou no encontro que nós tivemos com o Sr. Presidente, o Sr. Presidente teve com esses empresários, portanto, Angola está aberta ao investimento, está aberta à modernização, e com ele o fim único é fazer com que o país esteja na linha da frente do comboio da digitalização, do comboio da modernização e com isso o bem-estar do nosso país, o bem-estar do nosso povo e todos saímos todos a ganhar. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer essa oportunidade que a ONU News dá para falarmos um bocado da Angola, daquilo que tem sido Angola nos últimos anos, da abertura que o governo de Angola tem dado ao investimento estrangeiro, do grande empenho que o Sr. Presidente da República tem dado nessa matéria, da diplomacia econômica que o Sr. Presidente tem liderado e nós, como seus podjetores, só temos que fazer uma coisa e seguir as orientações da liderança, irmos atrás dessa diplomacia econômica e temos tudo a ganhar, o país tem a ganhar, e esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado por esse momento, esperamos um dia poder ter o cuidado de voltar a falar sobre a Angola, fazer um balanço daquilo que tem sido a nossa atividade no Castelo Acomunicações da Câmara de Informação e Comunicação Social dos Espectos. Muito obrigado. Muito obrigado.